Cerca de 16 milhões de aves foram abatidas em França desde o início da epidemia da gripe aviária, em novembro. De acordo com o Ministério Gaulês da Agricultura, foi um número recorde de abates, o que enfraqueceu todo o setor. Pela primeira vez, as aves selvagens contaminaram as explorações agrícolas ao regressarem dos países do sul.